19 anos e é estudante de medicina. Giovana Vesta Fantasia Campili, o poder do fogo e da água. Na cultura milenar chinesa, o fogo representa a energia interior e a água, a conexão entre o material e o espiritual, representados pela sensualidade feminina. A fantasia personifica a transformação do vapor dentro do corpo pela unificação do fogo e da água. Ela foi bordada em esvaioros, desenhojoias e também foram usadas plumas e penas. A criação é de Hélio Alvarez, coreografia de Wendell Campos e Marcelo Viva e o cabelo é a maquiagem de Júnior Fiel. A criação é de Hélio Alvarez. 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 A criação é de Hélio Alvarez.